Olha, Vilma e amigos do Rio Grande do Norte, a sensação de insegurança aqui na cidade de Caicó vai aumentando cada vez mais. Nós estamos aqui em frente à casa, onde a Tabelian, identificada como Francisca Eva de Ógenes Ramos e Freitas, de 58 anos de idade, que inclusive é mãe da juíza eleitoral Amanda Grace de Ógenes Freitas Costa Dias. Por sua vez, a juíza é esposa do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e ex-deputado Álvaro Dias. Foi nessa casa aqui, olha só, os bandidos renderam a Eva do Cartório como é conhecida. Ela chegou com seu veículo exatamente aqui e adentrou, aí mostra aqui a residência, adentrou exatamente aqui a essa residência. Quando foi surpreendida pelos três homens que se encontravam no interior da casa. Eles tiveram acesso ao interior da residência, consumiram bebidas alcoólicas, tinha cerveja na geladeira, mexeram nas gavetas, no quarto. E aí aguardavam o momento da chegada da Tabelian Francisca Eva de Ógenes, 58 anos, mais conhecida como Eva do Cartório, aqui na cidade de Caicó. Para adentrar a residência, eles cortaram os fios exatamente aí da cerca elétrica. Vou mostrar agora exatamente para cá, nosso câmera José Alberto, nos acompanha exatamente aqui para a gente mostrar. Olha só, vem para cá, a imagem pode mostrar. Olha só, os fios da cerca elétrica cortados e teria sido exatamente por aqui, marcas exatamente aqui de barro, como eles tivessem pulado nesse setor aqui. Eles cortaram aí essa rede elétrica, tendo acesso ao interior da residência. Como as imagens mostram, eles abriram o cofre aí da senhora Francisca Eva de Ógenes, bagunçaram o quarto da mesma, ela foi amarrada, foi agredida inclusive com pancadas na cabeça, segundo seu próprio relato, a polícia. Foi quase uma hora depois de amarrada, aqui nessa residência, a senhora Eva, ela gritou, chamando a atenção de vizinhos, quando um casal ouviu, se dirigiu aí até a residência, quando ela foi desamarrada e a polícia foi acionada. Seriam três homens armados em um veículo, provavelmente um gol, de cor branca, como houve uma demora, quase uma hora depois do roubo, do assalto, aqui em residência, é que a dona Eva teve condições aí realmente de soltar e chamar a polícia, uma hora foi o suficiente aí para eles conseguirem fugir. E a polícia, apesar de várias diligências, os três bandidos, os três homens, não foram localizados pela polícia após esse assalto, onde essa tabeliã, mãe de uma juíza eleitoral, foi amarrada e rendida na noite de início de madrugada de sábado para o domingo, aqui na cidade de Caicó. É só lamentável esse fato ocorrido, ela inclusive procurou a delegacia da polícia civil, aqui na delegacia da polícia civil, a tabeliã Francisca Eva de Orges, Eva do Cartório, prestou depoimento à delegacia local contando detalhes sobre o crime. Procurado pela nossa reportagem, bastante aflita, ela não quis gravar entrevista. Além do dinheiro e joias levadas pelos bandidos, eles levaram ainda um veículo do tipo Corolla de cor preto, de placas NNP 9130. Esse carro foi levado também, como a imagem ilustrativa mostra, um carro desse tipo aí, um Corolla de placas NNP 9130, levado pelos bandidos. O setor de criminalista do ITEP, no Rio Grande do Norte, já chegou inclusive aqui a cidade de Caicó, como a gente mostra aqui o veículo, do setor de criminalista, do Instituto Técnico e Científico de Polícia do Rio Grande do Norte, com o seu perito, já se dirigiu para Caicó, até a residência da tabeliã Eva do Cartório, Eva de Orges. Conversando agora há pouco em off com um perito do ITEP, que irá até a residência da tabeliã, me informou que lá será feito um trabalho de perícia para observar, por exemplo, se foram deixados vestígios de impressão digital, porventura vestígios de sangue, se algum dos acusados pode ter se ferido no interior da casa, e outros pontos que serão minuciosamente levantados pela perícia técnica do ITEP aqui em Caicó. O que se lamenta nessa situação toda é que a perícia criminalística do ITEP deslocou de Natal aqui para a cidade de Caicó, porque Caicó não dispõe de perito criminalista. Somente em Caicó a figura do necrotomista, que faz a necrópsia em corpos, e a figura do médico. São poucos peritos criminalistas no Rio Grande do Norte. Quando há um crime de repercussão, um fato mais grave, é necessário o deslocamento da criminalística do ITEP de Natal aqui para a cidade de Caicó, onde será feito esse trabalho na casa da tabeliã Eva de Orges, Eva do Cartório, que foi, repito, amarrada, rendida por homens armados no interior de sua casa. Com imagens de José Alberto de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.